Visita de estudo para ter uma ideia clara do panorama na Ilha Terceira em termos de apoio aos deficientes na Associação Cristã da Mucidade. E apesar do calor, Vasco Cordeiro não arriscou o mergulho, mas ficou a conhecer por dentro as dificuldades das instituições em seguir caminho a promessa assumir-se como o parceiro das IPSS. Eu acho que aquilo que os açores precisam é dessa consciência da importância deste trabalho e da importância do valor destas parcerias. E isso, portanto, ganhando as eleições, se os açorianos me derem a sua confiança, como presidente do governo, continuar a trabalhar para garantir estas parcerias. Durante a manhã, o candidato do PS à presidência do governo visitou a ACM e a Associação de Pais e Crianças Deficientes da Praia da Vitória. O puzzle que encontrou não é de resolução fácil. Faltam instalações, transportes e pessoal. As instituições temem mais cortes no orçamento. Vasco Cordeiro garantiu diferenças entre o PS e outras forças políticas. Essa é a diferença fundamental entre um governo que assume a natureza pública deste tipo de trabalho e, portanto, percebe que tem que fazer um esforço acrescido para colaborar, para ajudar essas entidades privadas a fazerem esse trabalho e outros tipos de projetos governativos que consideram isso apenas como uma despesa e que, portanto, estão disponíveis, como já o demonstraram, noutras partes do país, para cortar, para cortar e para cortar. Recado para Lisboa e para a Madeira. Farpa para o PSD Regional. A pré-campanha segue no feial com um olho no trampolim que pode ajudar ao salto para a presidência do governo.